Diferente de tudo que você já viu, aqui na região da Vila Prudente, um super lançamento é o Urbo Vila Prudente, com condições diferenciadas. Condições especiais de lançamento. Então não perca tempo, converse com os corretores, conheça o decorado. Aqui você vai encontrar apartamentos de 63 a 80 metros quadrados. Dois e três dormitórios. A planta muito bem distribuída e todas as unidades, com a cozinha, a sala, são integradas ao terraço, você vai se apaixonar. As vagas aqui é um grande diferencial também. Vagas cobertas livres e determinadas. Você só encontra aqui no Urbo Vila Prudente. Quer saber da área de lazer? Tem piscina externa com deck molhado, piscina interna, academia, espaço gourmet, praça de convivência, pet place, car wash e muitos outros. Duas torres, projeto super moderno, tem recarga para veículos elétricos aqui também, bicicletário. Agora, localização você vai adorar. Próximo a estação oratório do Monotrilho, tem fácil acesso às rodovias também. A rodovia Anchieta, Imigrantes e Dutra. Dutra e muito mais, é muito fácil mesmo, Shopping Moca tá pertinho, hipermercado. Agora é o seguinte, vindo aqui nesse fim de semana, conversou com os corretores, conheceu o decorado, fechou um excelente negócio e vai ganhar presente. Vai ganhar um grill. Comprou o seu apartamento, você vai ganhar o grill nesse fim de semana. Então anote o endereço. Avenida Vila Ema, 850. Telefone. 2062-6161. Realização. Construtora Córdoba. E intermediação. Hacks Vendas. Então corre, vem conhecer de perto, você vai fechar um excelente negócio. Já traz a família que ela vai adorar, não é isso? Esperamos. Corre. Corre.